Eu vou conversar com o Pelé do Xadrez. Gery Kasparov, por favor. Gery Kasparov, por favor. Não exagerando. E talvez os maiores do mundo. Não sei, porque é difícil. Talvez não no chão, porque você pode analisar os velhos jogadores. Você pode ver o que eles fizeram, como você faz. E por que você parou de jogar profissional em 2005? Olha, você cai os seus limites. Isso acontece. E para mim, não foi apenas vencer ou perder, principalmente vencer, claro. Mas é sobre fazer a diferença. Eu sei. E, olha, eu fui 41. Eu acabei de chegar todos os limites. Eu conquistou todos os montanhos. Eu acabei de conseguir mais do que eu pensava. E você sempre tem que melhorar você. Você tem que olhar para outras coisas. E eu decidi que eu tenho que ir. E por 15 anos, você foi o top do top. E por 20 anos, o número 1 no rating. Isso é realmente algo. Isso é um longo tempo. É como eternidade. Eu li de algum lugar que em alguns anos, o chão sempre vai acabar em um jogador. Não, não, não. Mas você ouviu sobre isso? Não, não, não. Ok. Há muitas, muitas rumores sobre... Porque o computador está jogando. Sim, olha, você sabe, as pessoas falam sobre tudo, sobre a mudança climática, sobre o inevitável desenho no chão, sobre os Terminadores, sabe, levando o mundo. Então, no, chão é um jogo matemático infinito, porque quando você olha o número de movimentos, todos os possíveis movimentos, é mais do que o número de átomos no sistema solar. Então, sim, é além de qualquer habilidade de computadoras de calcular. Sim, então é por isso que o chão não será resolvido. Bem, você jogou dois jogos com o grande computador, o que é o nome do computador? O Deep Blue. O Deep Blue. Sim. E você ganou um e você perdeu o outro. O que acontece? Sim, primeiro você ganou, depois... Sim, sim, sim. Porque ele... E depois eles desmantaram o computador. Claro. Sim, isso não foi verdadeiro. Não, não. Quando na esporte, você jogou um jogo decisivo, mas eles decidiram que o suficiente. Sim. O que age foi você quando começou a tocar? Seis. Seis anos. Foi o seu pai? A família. Eu aprendi com a família. Foi natural para mim. Algumas pessoas pegam música, eu apenas pegam o chão. Eu entendi. Sim, eu entendi. E também... É quase um esporte nacional na Rússia. Não, eu não diria que é um esporte nacional. Foi muito popular porque na época do Comunista não havia tantas oportunidades disponíveis para crianças para mostrar seus talentos. Então, por isso, por isso, chess, música... Então, e... Não... Não individualismo na época do Comunista, certo? Olha, mas a ironia é que chess é um jogo muito individual que foi usado como propaganda 2. Sim, é paradoxo. Propaganda 2. Para prove a intelectual superioridade do Comunista regime sobre decadent West. Sim, é. Então, é por isso... Eu tenho que admitir que eu benefiço do Estado-supporto em early days. Sim, claro. Mas, eu acho que é realmente uma paradoxa que é algo que mostra que há um individual... É, mas... É, mas... É, mas, é... É, mas... People... Não, não, payem atenção no individualismo da game, mas mais também no qualidades. A qualidade do com a intelectual. A chess é considerado como, como a ultima marca do intelecto. Então, eles fizeram essa razão. Se ele fizeram isso, ele pode fazer isso, todos os sovietes podem fazer o mesmo. Mas, é, é, é... É, 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 é... O que é, 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 é... É, é, é... É, é... É, é, é... Obrigado, cara. Mas na guerra da guerra, qualquer competição, sabe, em esporte, em ciência, em música, claro, em espaço, tudo foi tomado de um ponto de vista ideológico. Então, o chão era um campo perfeito para o regime soviético para demonstrar que nós somos intelectualmente perfeitos. Durante o regime comunista, quando você viajou, você tinha muitos agentes de KGB para proteger você, para evitar as pessoas que vêm perto de você? Eu estava muito feliz, a primeira vez que eu viajava, eu tinha 13 anos, e eu fui para Paris, na verdade, para a França, jogava no júnior campeão de 16 anos. Então, quando age 16, 17, eu já tinha experiência de viajar. Sim, sempre houve alguém na equipe que se assistiu e reporte de volta na União Soviética. Mas, enfim, eu ganhei rapidamente minha independência. Sim, minha independência. E, claro, você sabe, só assistindo o mundo exterior e voltando e comparando essas coisas, foi uma experiência fenomenal para mim. Há alguns jogadores que me impressionaram muito, como Capablanca, que começou a tocar por si mesmo. Sim, por si. Há quatro. 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 Um escritor brasileiro, um grande escritor brasileiro chamado Milo Fernandes, disse-se que o jogo de chess é um jogo chinês que aumenta a capacidade de jogar em chess. Você acha que é isso? Ou é que isso brilha a sua mente em tudo? Não, não, eu não... Eu sou um jogador de chess profissional, e isso parece um pouco estranho para mim, mas a capacidade de jogar em chess não significa mais do que a capacidade de jogar em chess. Agora, isso significa o que você pode fazer com isso. Eu costumava escrever sobre isso e usar chess como uma tool para analisar a decisão. Mas para a maioria dos jogadores, é apenas uma capacidade de jogar em chess. Você pode ter grandes pessoas em outros esportes ou em ciência, mas eles podem ser muito limitados, muito mais limitados para a área de expertise. Existem grandes histórias com novelas, como Stefan Zweig... É um novel de chess. Isso é algo... Illusion de Defensão, Nabokov. Infelizmente, a grande literatura fez um bom serviço para o chess, porque ela sempre criou pessoas com alguma forma de fluxo mental. O que você está fazendo... É a sua primeira vez aqui no Brasil? Não, como eu lembro, não é a minha primeira vez. Eu estava aqui em 1996, em 2004, 2005. E, de fato, em 1992, quando eu viajava para a Argentina, minha camisa foi para o Rio de Janeiro primeiro. Então, ok, eu perdi ela por alguns dias. Então, minha camisa foi feita antes de que eu fiz. Então, em 1992. Você não foi depois da camisa? Não, não, não. Eu esperava isso em Buenos Aires. Por que você não foi para pegar a camisa e sair com as garotas em Rio? So, eu tinha... Tem diversão de mulheres em Buenos Aires também. Então, eu tinha... Mas esse distrito é o mais longo, porque há certas coisas que estão provavelmente acontecendo, o Chess está expandindo, e há muito apoio de top officials aqui para o Chess and Educational System. E esse é o meu maior prioridade agora. E, hopefully, no próximo ano, eu vou poder abrir o Kasparov Chess Foundation aqui em São Paulo. Oh, é fantástico. E para todos os filhos aprender Chess? Sim, não é sobre aprender Chess para se tornar um profissionais profissionais, mas é sobre aprender Chess para melhorar habilidades educativas. Então, é já provado, além de qualquer dúvida, que Chess e Educational System ajudam os filhos. E eu acho que é um sistema muito custo-eficiente para melhorar educação. Could você dar um exemplo? Oh, eu vou dar um exemplo, por exemplo, por exemplo, um experimento runo em Alemanha, de uma universidade de Alemanha. Eles tinham duas classes. Uma classe tinha mais tempo de matemática. Uma classe tinha mais tempo de matemática. Outra classe, a mesma classe, paralelo, tinha mais tempo de matemática. No ano do ano, eles compararam os resultados de matemática, o teste. A classe foi Chess I. Mas, mais, é sobre a social integração, porque isso ajuda a gente a ganhar um self-esteem, atitude, sensibilidade, sensibilidade. Confidence, e disciplina. Disciplina. Plus, agora, é relacionado aos computadores. Então, isso pode ser parte do computador. Então, eu acho que há tantos ótimos coisas. E, no final do dia, é custo-eficiente. Porque você não tem que construir um stadium, um pool, um pool, um tennis court. Então, é lá. É ali. É aliás. É aliás. E hoje, Chess é considerado um olympico, certo? Não, não. Então, isso vai ser? Não, não. Primeiro, é muito difícil encontrar se você deveria ir ao olympico ou ao olympico do olympico. Sim, sim. É bem complicado. Chess é entre esporte, a ciência, a arte. Eu gostaria que você pudesse ser apresentados de uma forma ou outra no olympico, mas, infelizmente, não é possível. E outra coisa. Você tem um grande pianista, ele tem que gravar cerca de 8 horas por dia. Eu falei com o Oscar Peterson, e eu lhe perguntava, por que você gravar cerca de 8 horas por dia? Ele disse... Não para perder a sensação, sim. Não, e ele disse, se eu só faço 7 horas, no próximo dia, alguém joga melhor do que eu. Como você gravar? Você joga contra você? Não, eu não faço isso agora, mas quando eu costumava... É um ótimo ponto, é o que eu chamava a gravidade do passado sucesso. Porque você pode ser complacente. Se eu fiz isso ontem, se eu fiz ontem ontem, eu poderia fazer a mesma história e eu vou ganhar. Isso acontece no jogo, na música, na futebol, em qualquer lugar. Então, quando você parar de fazer progressão, há outros que estão se empolgando, porque as pessoas estão aprendendo de você. Então, você não pode confiar na mesma técnica para ganhar. Então, você sempre tem que ser criativo. Agora, eu estava sempre tentando melhorar as coisas. Eu estava procurando novas opções, com o computador, com o meu treinador. Então, eu não estava apenas preparando para um jogo específico, mas apenas, conceptivamente, como se movimentar o jogo em frente. Em ficção, há histórias em que o inimigo faz um jogo, e o campeão sabe, por isso apenas um jogo, como ele vai ganhar a coisa? Você acha que pode acontecer? Não, é mais... É mais ficção. É mais ficção. Porque quando você tem jogos profissionais, não é often que você pode ver tudo até o final. Então, o que acontece é que, você avaliação número de opções, e é mais como, você sabe, probabilidade, em que precisa de calculação. Então, acontece, que você pode ver 10, 15 movimentos, mas não é uma regulação, é uma exceção. Quantos movimentos em frente você pode calculá-lo? Se é uma linha direita, você pode fazer 15 movimentos. Então, é uma linha direita. Mas normalmente, você opera entre 4 ou 5 movimentos. Minha maior combinação, em 1999, contra um jogador vulgarista que depois foi o campeão mundial, foram 15 movimentos de 1 ao final. Mas, na verdade, eu não me lembro, eu só vi, sabe? Eu vi algumas linhas, e depois eu reconheci que seria aqui. Então, é como, o fogo. E você vê, isso acontece. Normalmente, nós operamos entre 4 ou 5 movimentos. Outra coisa. Eu me desculpe, por ter muitas perguntas estúpidas. Não, naturalmente. Se você tem perguntas estúpidas, eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Ok, obrigado. Eu não sei. Qual a diferença, e por que eles se tornaram com o jogo de chess, onde você tem tempo para fazer a jogação? No, mas, o tempo é um fator muito importante na decisão de fazer. Quando você faz algo, você não pode tomar tempo indefinido. Você sabe, se você faz isso mais rápido, você é melhor. Então, é por isso que no chess, o tempo é um fator. Você tem que fazer dentro de uma certa quantidade de tempo, porque, senão, o jogo pode ser indefinido, e isso forças pessoas a fazer decisões baseadas em um fator. Então, é mais difícil também, né? Eu acho que cada decisão que nós fazemos, você sabe, inclui um fator material, um fator de fator de fator, um fator de fator de fator de fator de fator, mais um fator de fator de fator de fator de fator de fator, você pode ter mais tempo para pensar. É, em cada jogo, você tem que olhar para um clima, porque há um momento que há um clima, e um momento que há um clima, você tem que usar toda a energia, porque você não pode jogar com toda a energia, toda a energia, então você tem que dizer, ah, essa é a momento. E os grandes jogadores, eles podem sentir isso, então aqui é um momento, agora eu tenho que concentrar, porque os movimentos que eu faço dentro desse sequel, dois ou três movimentos, eles podem ser absolutamente decisivos. A mesma coisa na vida, você pode ter muitas tarefas em seu trabalho, e muitos dias, são apenas medias, mas certas decisões que você faz, podem afetar toda a vida. Você muda o fator de fator de fator? Pode ser o que seja, e se você sabe como identificar o momento climático da sua vida, você pode ser o vencedor, ou, senão, você vai ser o vencedor. Ah, há alguém aqui, um campeão brasileiro. Giovanni. Ah... Giovanni. Onde ele é? O ministro. Giovanni. Oi, Giovanni. Tudo bom? Acompanhando aqui, babando o Kasparov, ou não? Estou esperando a oportunidade de pegar ele numa partidinha. Até agora ele não me deu nenhuma chance, não. tenho a oportunidade de pegar você contra a piscina. Não, não. Giovanni está fazendo um ótimo trabalho em me ajudar a melhorar o status do jogo no Brasil e no todo o continente. Isso é bom. E a política. O que é a política? O que é a política? Você vai sair para o presidente também. Não não, não, não. Não, não, não. Não não, não, não. Não, não. Não não, não, não. Mas não por não me su корar sua Staff, der um郎. É muito rapidez de que vencedoras, caseçeses, era o poder de Grape soup dando história com seus formatos. O que era como Evendorحção onde ele poderia ganhar electorado? Soldado de altaina hoje. Mas para mim, estar em Rússia e aceitar o Putin foi impossível. Então, não é um jogo de jogo de vencer ou de perder. É como a moralidade. Você tem que fazer isso, porque você tem que fazer isso. Não que eu acredito que teremos uma grande chance de vencer, mas não há outra escolha para um bom, consciente de Rússia. Eu agradeço você por isso, realmente. Eu gostaria que você possa me relacionar com certas atividades na Rússia. Mas, espero que vai vir. Muito obrigado. Eu conversei aqui com esse campeoníssimo de xadrez, que é o Gary Kasparov. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado.